Você já conhece esse... de novo. Você já conhece esse aplicativo aqui? O nome desse aplicativo é Periscope, e eu vou falar sobre duas coisas a respeito do Periscope. Primeiro, o que é o Periscope? Eu coloquei no bolso. Esse aplicativo, como você pode utilizar esse aplicativo para aprender inglês ou francês ou qualquer outro idioma? Não somente aprender, mas praticar. Certamente praticar. O Periscope é o seguinte, ele é um aplicativo que você acessa através do Twitter, se você tem uma conta no Twitter. Eu tenho uma conta abandonada no Twitter, como em várias outras redes sociais, mas você pode utilizar também com seu número, não de cartão de crédito, seu número de telefone celular. Também pode. Então, você vai acessar esse aplicativo e você vai transmitir o que você quiser de qualquer lugar. Então, eu posso dar play no meu Periscope aqui, eu vou mostrar para você em um minuto. Você vai começar a transmitir e as pessoas vão te ver de todo lugar do mundo. Tem um mapa no Periscope, o que é muito legal, o que permite essa ideia aí de você consegue conversar e ver pessoas do mundo inteiro. Ou seja, você pode... eu posso começar a transmitir aqui, assim, no meu celular e ao vivo. As pessoas vão ver de qualquer parte do mundo e vice-versa. Não tem finalidade esse aplicativo, até então eu ainda não vi nenhuma finalidade, assim, fantástica, que é uma coisa bem recente, pelo menos para mim é recente. Isso é muito legal porque você pode ver, eu achei, assim, o cotidiano. É como se você fosse uma mosquinha, assim, que estivesse ali na pessoa, num quarto, na festa ou em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Você pode dar um clique e estar uma pessoa lá do outro lado do mundo, conversando contigo. Ontem tinha uma menina do Canadá falando sobre o Canadá, falando curiosidade sobre o Canadá. Nesse momento, eu acho que é algo, assim, interessante. Acho que vale a pena, pelo menos, dar uma olhada e ver como funciona esse aplicativo. Esse foi um pequeno resumo do aplicativo Periscope. Periscope, e você pode utilizá-lo para ver diferentes culturas, diferentes coisas, praticar, talvez, um pouco do seu inglês, do seu francês. Por que não? E conhecer diferentes coisas. Se você gostou do vídeo, clique aqui para se inscrever no canal e veja também meus outros vídeos, onde eu ensino inglês, inglês, basicamente. Bem, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nideck e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho